E aí, crianças, vamos aí, né, dar continuidade à aula de matemática, ainda no reforço, agora na página 77, tá bom? Vamos continuar trabalhando aí as expressões numéricas, tá? Aquela expressão onde você utiliza aí as quatro operações, adição, subtração, multiplicação e divisão, vai depender da expressão numérica. Hoje, em reforço, tá? Na página 77, tá, crianças? Nós vamos trabalhar alguns probleminhas envolvendo aí as expressões numéricas. A tia vai ler o probleminha, vai explicar e vamos realizar a expressão. Vamos lá, resolva os problemas, questão número 3. Uma locomotiva custa três varões iguais. Levando ao todo 578 pessoas. Se cada vagão transporta 100 pessoas, quantas pessoas vão na locomotiva, né? Quer dizer, dentro da locomotiva. Lembrando que você tem três vagões, como diz aí o mesmo problema, ó. Uma locomotiva tem a locomotiva, tá? Ela puxa três vagões iguais atrás. Levando ao todo 578 pessoas. Essas 578 pessoas é, no total, entre locomotiva e vagões. Entenderam até aí? Se cada vagão transporta 100 pessoas, quantas pessoas vão na locomotiva? A tia agora vai montar, né, o probleminha junto com vocês. Lembre-se sempre daquele recado que a tia Nova dá. Presta atenção na aula, tá? Escute direitinho. Depois, no final, você volte à aula pra você fazer a atividade. Assim fica mais fácil de você entender, tá bom? Então, vamos lá. A tia já escreveu aqui a palavra cálculo que tem aí no seu reforço, tá, crianças? Então, vamos lá. Começando lá no começo, vamos lá. Uma locomotiva puxa três vagões iguais, levando ao todo 578 pessoas. Você sabe que, né, ao todo, entre locomotiva e vagões, você tem 578 pessoas. Então, vamos colocar aqui, tá, abaixo, vou colocar aqui abaixo do carro. 578 pessoas é no total de pessoas. Aí, o que que faz a pergunta? Se cada vagão transporta 100 pessoas, quantas pessoas vão na locomotiva, né? Então, esse probleminha da gente vai ser de menos. Por quê? Ele vai diminuir a quantidade de pessoas que tem no vagões, tá? Presta atenção que a gente vai colocar aqui, ó. Menos 578 é o total de pessoas que tem entre locomotiva e vagões. Menos. Vamos abrir um parênteses. Bom, presta atenção. Levando, é, se cada vagão transporta 100 pessoas, quantas pessoas vêm na locomotiva? Lá na primeira linha, fala assim, ó. Uma locomotiva puxa três vagões. Quer dizer, são três vagões. Em cada vagão tem quantas pessoas? 100. Olha o que que a Tia Nava vai montar aqui, ó. Se são três, né, e em cada um tem 100, nós vamos somar, ó. 100, mais 100, mais 100, mais 100. E vou fechar aqui o meu parênteses, tá bom? O que que quer dizer isso aqui, ó? Presta atenção pra você entender. 100, mais 100, mais 100. Corresponde aos vagões que a locomotiva está puxando. Não são três vagões? Em cada vagão não tem 100 pessoas? Então, 100, mais 100, mais 100. Corresponde aos três vagões, tá? Que a locomotiva está puxando. Entenderam aí? Até como que a Tia montou essa expressão? Espero que sim, né? Então, vamos lá novamente. Quem não entendeu, presta atenção novamente. Nessa locomotiva, o total de pessoas entre a locomotiva e o vagão é 578, tá? No total, no geral, são 578. A pergunta no final é assim. Quantas pessoas vão dentro da locomotiva, né? Dentro daquela parte da locomotiva? Aí, o que que eu fiz, ó? 578, que era o total de pessoas menos. Eu sabia que eram três vagões e cada vagão tinha 100 pessoas. Por isso que eu somei os 100 três vezes, ó. 100, mais 100, mais 100. Corresponde aos três vagões que a locomotiva está puxando, tá? Agora, é só a gente resolver a nossa expressão. Já montamos aí a nossa expressão. Agora vai ficar fácil, tá? Então, vamos lá. Repete aqui, ó. O 578. Você vai ter que abrir o parênteses, porque você tem três continhas aqui, três números. Abre o parênteses. Primeiramente, eu vou fazer essa parte aqui. Tá bom, crianças? Vamos lá. Fazer passo a passo para você entender, tá? 100, mais 100. Quanto que você tem? 200, tá? Mais 100. Repete mais 100. Ah, tia, eu não podia ter feito direto? Tem crianças que fazem direto, tá? Eu, como a gente está começando agora, eu prefiro fazer devagar, passo a passo, para você não... Às vezes, não ir direto, às vezes, errar, tá bom? Nesse caso aqui, não ia dar errado, mas aí é melhor fazer, tá? Devagar, devagar. Agora sim, vamos lá, tá? Fiz aqui, 578 menos... 200 foi o resultado desse 100 mais 100. 200 mais 100. Eu repeti aqui. Agora, vamos continuar. 578 menos... Agora, o meu parênteses vai subir, porque eu vou somar aqui, ó. Tá bom? 200 mais 100, 300. Agora, subiu o meu parênteses, eu fiquei só com uma subtração para resolver aqui, ó. Tá? Vamos diminuir aqui. 578 menos 300. 8 menos 0, 8. 7 menos 0, 7. 5 menos 3, 2. Qual é o nosso resultado, crianças? 278. Então, o que, crianças? Vocês viram como é que é simples? O problema, né? O que você vai precisar é você ler para você poder interpretar o seu probleminha. Por isso que a Tioroco fala que em matemática nós também usamos o português. Porque se você não ler, não entender, não souber interpretar, você não vai conseguir resolver o seu probleminha, tá? Então, agora, temos o espaço aí da resposta. Vamos colocar a resposta. Então, a pergunta é, quantas pessoas vão na locomotiva? Na locomotiva... Na locomotiva vão... 278 pessoas. Tudo bem? Fizemos aí, né? O nosso probleminha da letra A. Agora, nós vamos fazer o nosso probleminha da letra B. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos colocar a letra B. Depois, vamos escrever a palavra cálculo. Vamos lá. A letra B agora, Simone comprou um caderno por R$12,00 e um estojo por R$10,00. Pagou com R$30,00. Quanto ela recebeu de troco? Quer dizer, ela comprou um caderno, né? Que custou R$12,00 e um estojo de lápis custou R$10,00. E pagou com a nota de R$30,00. A pergunta é, quanto ela recebeu de troco? Então, vamos lá. Eu sei que ela pagou com a nota de R$30,00, né? Então, vamos começar aqui com o valor do nosso dinheiro. R$30,00. Como ela pagou, né? Então, o nosso probleminha vai ser de menos. Porque pagou, você perdeu. Então, ele vai ser de menos. Você vai abrir um parênteses. Aí, a gente vai colocar os dois valores que ela gastou, tá bom? Ela pagou no caderno R$12,00 mais R$10,00 dos estojos. Fecha de aparência. Olha aí. Já armamos aí a nossa impressão numérica. Vou explicar novamente. Simone comprou um caderno por R$12,00 e um estojo por R$10,00. Ela pagou o material que ela comprou com uma nota de R$30,00. E a pergunta é, quanto ela recebeu de troco? Então, você sabia que ela tinha pagado com a nota de R$30,00? Por isso que eu coloquei aqui na frente os R$30,00. Como ela pagou, ela perdeu, né? Então, o nosso probleminha aqui é de menos, tá bom? E dentro do parênteses, eu vou somar os valores que ela gastou. R$12,00 com o caderno e R$10,00 com os tojosos. Agora, é só resolver a expressão. Repete o R$30,00 menos... Aqui não precisa mais colocar o parênteses, tá bom? Porque só tem dois números. R$12,00 mais R$10,00, crianças, dá para fazer de cabeça. Não dá, crianças? Dá R$22,00, tá? R$12,00 mais R$10,00, R$22,00. Agora, é só resolver aqui o finalzinho da nossa subtração. R$30,00 mais R$10,00, né? Desculpa. R$30,00 menos R$22,00. R$2,00, também dá para fazer de cabeça, não é mesmo? Zero não dá para tirar dois, eu vou pegar o emprestado aqui, ó. Tudo bem? R$10,00 menos R$2,00, R$8,00. R$8,00, R$2,00, 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 R$2,00. Simone, com letra maiúscula, nome de pessoa, deixa eu te arrumar esse S aqui embaixo. Simone, recebeu o R$8,00, R$8,00, R$8,00. Crianças, espero que vocês tenham entendido aí, tá bom? A letra A, a letra B, que a Tia Nova fez, a letra B bem tranquila, não foi? Então, agora vamos continuar aí com a letra C. Vou apagar aqui, ó, a letra A, tá? Para a gente fazer a letra C aqui. Depois você volta o vídeo e você vai ver aí o seu cobraninho. Agora nós vamos na letra C. Vamos lá, letra C. Luísa, T, tinha R$60,00, ganhou R$30,00 e gastou R$25,00. Com quanto ela ficou, hein? Pobraninha, bem tranquila também, bem fácil de armar a nossa expressão. Você sabe que Luísa tinha R$60,00. Ela ganhou mais R$30,00 e gastou R$25,00. Com quanto ela ficou? Primeira coisa, você sabe que ela tinha R$60,00. Então, já vamos começar aqui, ó, por R$60,00. Se ela ganhou, né? O meu, a gente, se ela ganhou mais R$30,00, vai ser o quê? Mais R$30,00. E ela gastou quanto? R$25,00. Se ela gastou, ela perdeu. Então, vai ser menos R$25,00. Olha aqui, criança, já armamos aí a nossa expressão. Tá vendo como é fácil? É só você prestar atenção na leitura do probleminha para você poder armar ele, ó. Luísa tinha R$60,00. Ganhou mais R$30,00. Mais R$30,00. E gastou R$25,00. Se gastou, você perdeu. Menos R$25,00. Com quanto ela ficou? Entenderam aí? Agora é só resolver a nossa expressão. Como aqui, ó, tem uma adição no começo. Não tem multiplicação, nem divisão, nem parede. Então, você começa aqui pela adição. Vamos começar aqui com quem apareceu primeiro. R$60,00 mais R$30,00. R$0,00 mais R$0,00. R$3,00 mais R$3,00, R$9,00. Então, a gente tem aqui, ó, R$90,00, né? R$90,00 menos, repete aqui, R$25,00. Agora é só você realizar a situação. R$90,00 menos R$25,00. 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 R$0,00 não dá para tirar R$5,00. Vou pegar o emprestado com R$9,00, que vai ficar R$8,00. R$10,00 menos R$5,00. Quanto que é, crianças? R$5,00. R$8,00 menos R$2,00? R$6,00. Então, isso ficou com R$65,00, né? R$6,00. Eita, mas hoje a gente já está escrevendo, hein? A resposta, a pergunta do problema é, com quanto ela ficou? Ela ficou com, como é dinheiro, né? Ela ficou com o cifrãozinho, R$65,00. Vocês estão entendendo? Eu espero que sim, tá? A tia está explicando devagar, falando com calma aí cada probleminha. E eles estão bem tranquilos, né? Só primeiro que dão um pouquinho de mais trabalho, mas a tia explicou umas duas sobre três vezes. Tá bom? Então, agora vamos para... Terminamos aí os probleminhas da letra A, da letra B e da letra C. Agora vamos continuar aí com a atividade, tá? Da número 4. Vamos lá. Vou apagar aqui para a gente começar aqui no número 4. Vamos ver o que está pedindo aqui no número 4. Resolva as expressões numéricas. Olha só. A partir agora da número 4, vamos estar aí fazendo expressões numéricas que vocês já sabem fazer, né? Então, só vamos mesmo treinar aí as expressões numéricas. Vamos lá. Número 4. Na letra A, você tem... Deixa eu te passar a expressão para cá. 25 menos 5 vezes 2 mais 7. Prontinho. Está aqui a nossa expressão. Vamos resolver? Vamos ver primeiramente quais os sinais que aparecem aqui. Menos, vezes e mais. Então, né? Temos adição, subtração e multiplicação. Você sabe que quando tem... Não temos nenhum parênteses, não é mesmo? Mas temos aqui, ó, multiplicação. Então, temos que resolver a multiplicação primeiro, tá bom? Então, vamos repetir os termos que vêm antes, né? Os números que vêm antes, fazendo aqui a multiplicação, vamos lá? Vamos repetir o 25. Menos. 5 vezes 2 é 10, tá? 10. Repete aqui o mais 7. Lembrando, crianças, ó, o que eu fiz aqui? Por que que deu esse 10, hein? Porque a tia fez a multiplicação aqui, ó. 5 vezes 2, 10. Tá bom? Por isso que deu esse 10 aqui, para você não esquecer disso, tá bom? Agora nós temos o quê? A subtração e a adição. Quem aparece primeiro aqui é a subtração. Vamos fazer aqui a subtração. Dá para fazer de cabeça, é bem rapidinho, ó. 25 menos 10, crianças. Com quanto que você fica, hein? Com 15, tá? Nem vou fazer essa conta, ó. 15. Repete aqui o mais 7, tá bom? 15 mais 7. Vou somar aqui a parte, para você entender quanto que vai dar. Ok? Então, vamos lá. 5 mais 7, você sabe o quê? 12. Coloca o 2 e sobe 1. 1 mais 1, 2. Então, quanto que vai dar o nosso probleminha aí, hein? 22, não é mesmo? O nosso probleminha não, né? Nossa expressão numérica. 22, essa aqui. Então, já fizemos aqui a letrinha A. Não é mesmo? Entendendo direitinho o que a tia fez? Essa expressão numérica, tá? Repetiu 25, menos. Multipliquei aqui, ó. 5 vezes 2, que deu 10. E repetiu mais 7. Aqui quem apareceu primeiro, que é a subtração. A tia fez aqui, ó. 25 menos 10, que deu? Só com o nosso sinal de menos. Eita, sinal de menos aqui. 25, menos 10, 15. Repetiu mais 7, ficou 15 mais 7. 15 mais 7 é igual a 22, tá bom? Então, vamos continuar agora. Aí, agora, com a letra B. A letra B já está na parte de cima. Vamos fazer a letra B aqui embaixo. Você tem ali na letra B, no seu livro de reforço, 5 vezes 3, menos 2, vezes 4, mais 9. Vamos observar essa expressão. Você tem multiplicação, multiplicação, subtração e adição. Então, temos que resolver primeiro as do campo multiplicativo, que aparece aqui, que é a multiplicação. Vamos resolver essas duas multiplicações aqui, rapidinho, tá bom? Quando temos duas aqui, dá para resolver rapidinho as duas juntas. 3 vezes, desculpa, 5 vezes 3, quanto que é, hein? Aí, na tabuada do 5, quanto que é 5 vezes 3? 15. 15. 15, está muito esquisito. 15. Repete aqui o sinal de menos. 2 vezes 4, ó, outra multiplicação. 2 vezes 4, 8. Repete o mais 9. Mais 9. Agora, terminamos aí a multiplicação. Ficou só subtração e adição. Vamos agora primeiro fazer quem apareceu aqui primeiro, tá bom, crianças? 15 menos 8, crianças. Quanto que é 15 menos 8, hein? Se você for realizar na sua cabeça, será, quanto que vai dar 15 menos 8, hein? Vai dar 7, não é mesmo? Vai dar 7. Esse resultado aqui, ó, 15 menos 8, dá 7. Repete o mais 9. Agora, só para você somar aqui, ó. 7 mais 9 vai dar 16. Ok? Então, fizemos aqui a letra A, a letra B. Agora, vamos, né, continuar aí com a letrinha C. A letra A vai continuar aqui desse lado, mas nós não fizemos aí o nosso probleminha. Tem que fazer, né, parte por parte, para vocês entenderem. A letra C, a letra C, a letra C, é número 4 que você tem. 4 vezes 3, mais 5, vezes 7, fecha o parênteses, menos 5, vezes 2. Deixa eu te conferir se está certo. 4 vezes, dentro do parênteses, 3, mais 5, vezes 7, menos 5, vezes 2. Observem essa expressão aí, crianças, observam? Dentro do parênteses, você tem uma adição, você tem uma multiplicação. E aqui fora, você tem outra multiplicação. Então, se você tem parênteses, primeiro você tem que resolver, né, porque está dentro do parênteses. E outra coisa, dentro do parênteses, você tem uma multiplicação. Ele tem que ser resolvido primeiro também. Essa é um pouco diferente, então vamos prestar atenção nos passos que a tia Nava vai dar aí, tá bom? Então, vamos lá. Repete aqui, ó, 4 vezes. Você vai ter que abrir o parênteses, porque tem duas pontas dentro do parênteses. Como tem uma adição e uma multiplicação, primeiro eu vou resolver a multiplicação. Repete 3. Conserve o sinal de mais. Eu vou resolver isso aqui, ó. Presta atenção aí na sua casa. 5 vezes 7, 35. Olha aqui o que a gente está fazendo, hein, crianças? Presta atenção, tá? Fechei o parênteses. Entendendo de onde apareceu 35? Eu multipliquei 5 vezes 7, que deu 35. Fechei o parênteses. Conservei o sinal de menos e vou fazer essa multiplicação aqui, ó. Eu já posso fazer ela, tá bom? 5 vezes 2 vai dar 10. 5 vezes 2, 10. Tá? Agora vamos repetir toda a expressão para a gente resolver aqui, ó. Quem está dentro do parênteses agora, tem uma adição aqui que tem que ser resolvido. Tá bom? 4 vezes. Não vou mais abrir parênteses. Não precisa mais, tá? Eu só tenho dois números. 3 mais 35 vai dar 38. Repete. Menos 10. Agora observe aí, crianças. O que é que você tem? Ficou o quê? 4 vezes 38 menos 10. Quem é que vai resolver primeiro, hein? É a multiplicação, ó. 4 vezes 38, tá bom? Então vamos lá. 4 vezes 8, 32. Sobe o 3 aqui, ó. Na casa da desenha. 4 vezes 3, hein, crianças? 12. 12 mais 3, tá? 15, né? 12 mais 3, 12. 13, 14, 15. Então quanto que deu o resultado aqui? 4 vezes 38, 152. 4 vezes 38, deu 152. Repete. Menos 10. Agora é só você fazer a multiplicação. Isso aqui também, de cabeça, você consegue fazer essa subtração aí, né? Nem precisa montar. Mas eu vou montar porque é um número grande. 2 menos 0, 12. 5 menos 1, 4. 1 menos nada, 1. Quanto que deu, crianças? 142. 142. Ok, meus amores? Tá bom? Olha só, crianças. A Tia Anália fez aí no número 4 até a letra C, né? Vamos agora continuar. A Tia vai apagar aqui novamente para a gente continuar agora com a letra B. Letra D, do número 4. São as expressões do método que nós estamos realizando. Na letra D você tem, olha, dois parênteses, que legal, hein? 3 vezes 6 menos 10, que é, vezes, aparece novamente, 4 vezes 3, mais 6. Olha o tanto de número dentro do parênteses. Essa vai dar mais um pouco de trabalho, né? Então, precisa de mais atenção de vocês aí na casa de vocês, hein? Então, vamos abrir bem esse olhinho, bem esse alfininho, tá? Ter atenção nessa expressão numérica. Dentro do parênteses você tem 3 vezes 6 menos 10, vezes, 4 vezes 3, mais 6. Então, como temos dois parênteses, vamos resolver o que está dentro do parênteses, tá? Lembrando que sempre começando pela multiplicação, tá? Se tiver dentro do parênteses, se for adição ou subtração, da mesma forma, tem que resolver quem está dentro do parênteses. Vamos abrir o parênteses, porque temos duas pontas, né? 3 vezes 6, 18, menos 10. Fecha o parênteses. Vezes, abre o parênteses novamente, ó, tem outra multiplicação aqui para resolver primeiro. 4 vezes 3, 12, mais 6. Fecha o parênteses. Entendendo o que eu tinha feito? Abriu os parênteses e resolveu primeiro as multiplicações. 3 vezes 6, 18. Repetiu, menos 10. Fechei o parênteses, vezes. Abri o parênteses, fiz a outra multiplicação. 4 vezes 3, 12, mais 6. Fechei o parênteses, tá bom? Então, agora vamos resolver o que está dentro do parênteses. E não precisa mais, né, criança, colocar o parênteses. 18 menos 10. Fácil, né? Não precisa fazer conta. Vai dar 8, tá bom? Vezes. Aqui também, ó. Se você fizer de cabeça aí, você consegue. 12 mais 6, 18. Fácil, fácil, fácil. Sobrou só o quê? 8 vezes 18. Vamos fazer aqui? Multiplicação no 8. 8 vezes 8. Tanto que é, hein? Quem sabe quem está estudando para trabalhar, hein? É 64. Coloca o 4 e salve o 6. 8 vezes 1, 8. Mais 6. Guarda o 8 na cabeça. 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14. Então, quanto que vai dar aí a nossa expressão numérica? 144. Tá, crianças? A letra D. Viram que a letra D parecia ser enorme, mas no final, quando a gente resolveu, foi rapidinho. Viram? Só ter atenção. Tá, crianças? Só ter bastante atenção. Então, nós vimos que faltam a letra E e a letra F. Eu quero que vocês observem aí a letra E e a letra F, tá? Observem um pouquinho que a gente já vai fazer aqui no par. Agora, crianças, eu vou precisar da atenção de vocês e ao redobrada. Por quê? Observem aí, tá? Aqui no par. O que a gente vai falar com vocês? Lembra que a tia Laura falou que esse ano, no quarto ano, nós íamos fazer as expressões numéricas só envolvendo os parênteses? Tá? O que aconteceu? No nosso reforço, temos aí duas questões que envolvem também outros termos de associação. Onde a tia vai estar falando agora para vocês e explicando, tá? Observem aqui no quadro. A tia colocou os parênteses. Os parênteses vocês já conhecem, né? A tia já falou sobre eles. São sinais de associação. Tá? Aqui, ó, crianças. Esses aqui são os cochetes. Tipo aquela trava, né? No gol. Olha, observa. Colchete, tá bom? Também é um sinal de associação. E por último, nós temos aqui, ó, a chave. Que é esse termo de associação aqui. Nessas duas questões aí do reforço de vocês, aparecem, tá? Esses dois termos de associação aqui. O colchete e a chave. E além disso, também aparece o parênteses. Então, a tia Laura vai explicar para vocês como que faz essas expressões. Não precisa se preocupar, crianças, tá? É a mesma coisa, só que tem uma regra, tá? Primeiro, nós vamos eliminar os parênteses. Depois, você vai eliminar os colchetes. E no final, nós vamos eliminar a chave. Passo a passo, bem devagar. E requer, né? Vai requer de vocês mais atenção. Porque temos que fazer devagarzinho. Esse ano, tá? Não vamos trabalhar muito envolvendo esses dois termos de associação. Mas como apareceu, a tia vai explicar agora. Ok? Então, vamos lá. Na letra E. Observe aí no livro de vocês a letra E. Você tem, ó, a chave. Trinta, menos. Abrir o colchete. Abrir também o parênteses. Dentro do parênteses, você tem o quê? Três vezes quatro. Fechou o parênteses. Mais seis. Fechou a chave. E fechou, né? Desculpa. Fechou o colchete. E fechou a chave. Observe. Se você abrir um sinal de associação, você tem que fechá-lo, tá? Como abriu a chave aqui no início, ó. Ela também está fechada lá no final. Ok? Abriu o colchete aqui. Ele fechou aqui no final. Abriu o parênteses. Fechou aqui. Ok? Nós vamos fazer. Lembrando que tem regras, né? Primeiro, vamos resolver quem está no parênteses. Depois, vamos resolver quem está dentro do colchete. E no final de tudo, vamos resolver quem ficar dentro da chave. Bem devagar. Vamos lá? Então, vamos começar. Abrindo aqui, ó. Você inicia aí, ó. Abrindo a chave, tá bom? Então, abriu a chave. Vamos repetir tudo, né? Que aparece até chegar no parênteses. Mais, trinta, menos. Ó, você vai abrir o colchete. Abrir o colchete, tá? Agora sim, chegamos aqui no parênteses. Então, eu vou eliminar esse parênteses. Como? Resolvendo o que está dentro do parênteses. Ó, três vezes quatro. Três vezes quatro. Doze. Aí, eu vou repetir aqui, ó. Mais, seis. E vou fechar o meu colchete. Fechei o colchete. E também, tenho que repetir a minha chave. Entenderam até agora o que a tia fez? Observe. A primeira coisa que a tia fez nessa expressão foi, ó, resolver o que estava dentro do parênteses. Tá bom? Então, agora vamos continuar. Abrindo a chave, que ela vai ser a última, né? A ser iluminada. Trinta. Menos. Repito o sinal de menos. Agora, observe. Eu só tenho dois números aqui dentro do colchete. Então, eu já posso eliminar esse colchete, tá bom? Como que eu vou eliminar? Resolvendo o que está dentro, ó. Doze mais seis. Tá bom, crianças? Doze mais seis. Doze mais seis vai ser quanto? Dezoito. Tá? Depois que o alivineu que estava dentro do colchete, eu não preciso mais colocar ele, né? Porque o chave era dois números. O que é que eu vou fazer? Ó, vou fechar a minha chave. Fechei a minha chave. O que é que a gente tem agora? Dois números dentro da chave aqui, ó. Vamos só resolver aí e nós vamos terminar a nossa expressão do método, tá bom? Trinta menos dezoito. Deixa eu tia fazer aqui. Trinta menos dezoito. Vamos lá. Dez. Vai tirar oito? Não dá. Temos que pegar uma emprestada aqui com dois. Com três. Três. Perdeu um. Ficou com? Dois. Dez menos oito. Dois. Dois menos um. Um. Pronto, crianças. Chegamos, né? Ao final da nossa expressão numérica aí, ó. Trinta menos dezoito. É doze, tá bom? Trinta menos dezoito. Doze. Entenderam o que a tia fez direitinho? Então, resolvemos aqui essa nossa expressão numérica. Deixa eu te apagar aqui a quantia que a gente fez. Trinta menos dezoito. Então, agora nós vamos para a letra F, tá bom? A letra F. Vamos observar o que que tem aqui na letra F, ó. Quarenta mais. Abriu a chave. Duas vezes. Abriu o coxete. Seis mais. Abriu o parênteses. Oito dividido por quatro. Fecho o parênteses. Menos cinco. Fechou o coxete. Fechou a chave. Vamos, novamente, ó. Começando a resolver o que está dentro do parênteses. Depois, você resolve o que está dentro do coxete. E, no final, a gente resolve o que está dentro da chave. Estão vendo como é que é fácil? É só ter atenção. Então, vamos lá. Vou repetindo aqui até chegar aqui, ó. Aonde que eu vou chegar? No oito dividido por quatro. Porque é o que está dentro do parênteses e tem que ser resolvido primeiro. Quarenta. Mais. Abriu aqui a nossa chave. Duas vezes. Abriu o coxete. Repete o que está aqui dentro. Seis mais. Cheguei aqui porque está dentro do parênteses. Vamos resolver? Oito dividido por quatro. Você sabe, né? A quântica dá oito dividido por quatro. Qual o número que eu vou multiplicar por quatro que vai dar oito, hein, crianças? Dois. Então, vai ficar seis mais dois. Ó, não vou abrir mais paredes porque eu já resolvi quem estava dentro, tá? Então, oito dividido por quatro deu dois. Agora, é só repetir o que tem na frente. Menos cinco. Fecha o coxete e fecha a chave. Prontinho? Nós fizemos a primeira parte. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver quem, hein? Quem está dentro do coxete. Vamos eliminar o que está dentro do coxete para depois chegar no final da nossa expressão. Então, vamos lá. Então, vamos repetindo aqui, ó. Tudo até chegar aqui no coxete. Quarenta mais a minha chave duas vezes. Cheguei no meu coxete. Crianças, eu ainda vou ter que abrir o meu coxete. Por quê? Porque eu tenho três números aqui. Então, eu vou ter duas continhas para fazer aqui, ó. De mais e subtração. Então, eu vou ter que abrir o meu coxete. A gente só não abre, né, o parênteses, o coxete, a chave, quando tem só dois números, uma conta. Mas, no caso aqui, eu tenho duas continhas. Então, eu vou ter que abrir, tá bom? Abre aqui o seu coxete. Eu vou resolver aqui quem apareceu primeiro, ó. Seis mais dois, oito. Aí, repito o que está aqui na frente. Menos cinco. Fecho o meu coxete novamente e fecho a chave. Entenderam por que a gente não eliminou logo o nosso coxete? Porque tinha duas continhas aqui. Uma de mais e uma de subtração. Aí, agora, eu já resolvi a de mais. Agora, ficou só faltando a de subtração. Vamos repetir tudo aqui até chegar no meu lado do coxete. Quarenta. Mais. Abre a chave. Duas vezes. Agora, assim, ó. Cheguei aqui, ó. Eu só tenho uma continha, né? Só uma subtração. Então, eu posso resolver aqui, ó. Oito menos cinco, três. Tá bom? Então, agora eu já eliminei o coxete. E fecho a chave. Tá bom? Então, vamos lá. Quarenta. Repito. Mais. Agora, assim, ó. Observe. Só temos uma continha aqui. Estão vendo? Duas vezes três. Então, ó. Eu posso resolver esse aqui logo. Tá bom? Duas vezes três. Seis. Agora, chegamos ao final da nossa expressão. Quarenta mais seis. Quarenta mais seis é quarenta e seis. Prontinho, crianças. Finalizamos aí as duas expressões. A letra E, a letra F e a letra F. Que envolviam aí os sinais de associação que a gente ainda não tinha trabalhado. Beleza? Que era o coxete e a chave. Espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho. Porque o ano que vem vocês vão utilizar muito aí essas pontinhas das expressões numéricas. Tá bom? Crianças, observe aí na página agora setenta e oito. A tia não ia fazer erro, mas a tia lá observou que tem dois probleminhas aí envolvendo expressões numéricas. Tá bom? Então, a tia vai mandar aqui, ó. Vou colocar até setenta e oito. Tá bom? Deixa a tia arrumar isso aqui pra apagar. Vou arrumar aqui o enunciado da atividade pra vocês observarem. Tá? Fizemos aí os setenta e sete e setenta e oito. Crianças, só que tem um porém, tá bom? Na página setenta e oito, nós só vamos fazer a letrinha A. Só o cobrinho da letrinha A. Tá? Ah, tia, por que você não vai fazer o da letrinha B? Porque envolve continha com vírgula. E a tia não explicou continha com vírgula ainda. Tá? Então, eu só vou fazer o cobrinho da letrinha A. Então, vamos lá. Vou parar aqui, tá bom? Avisemos, depois você bote o vídeo pra realizar suas atividades. Por favor, não deixe atividade sem realizar. Por favor. Tá? Então, vamos lá. Continuando aí. Na página setenta e oito. Página. Setenta e oito. A tia vai anotar aqui, ó. Pra vocês saberem. Só o cobrinho da letrinha A, ok? A tia vai ler e vai explicar o cobrinho pra vocês. Júnior tinha seis notas de dez reais e duas notas de cinco reais. Gastou trinta reais comprando um par de sandálios. Com quanto ele ficou? Com quanto ele ficou, né? Fácil, não é mesmo? Então, você sabe que o menininho aí chamado Júnior, ele tem seis notas de dez reais e duas notas de cinco reais. Aí, fala-se no cobrinho. Ele gastou trinta reais comprando um par de sandálios, não é mesmo? Com quanto ele ficou? Então, primeiro a gente tem que descobrir, né? Quanto ele tinha. Então, vamos lá? Como que a gente vai fazer isso? Você sabe aí que ele tem o quê? Seis notas de dez reais. Então, se você fizer a multiplicação de seis vezes dez, você vai descobrir aí o valor. Olha lá. Então, vamos lá. Júnior tinha seis notas de dez reais. Você pega o seis, que é a quantidade de notas, vezes dez, que é o valor de cada nota. Tá bom, crianças? Seis corresponde, né? Quantas notas ele tinha? Seis vezes dez, que é o valor de cada nota. Tá? Aí, fala. E duas notas de cinco reais? Mais duas notas, né? Vezes cinco, que é o valor das duas notas. Cada nota vale o quê? Cinco reais. E também fala o quê no problema? Gastou trinta reais comprando um par de sandálios. Se ele gastou, ele perdeu. Não é mesmo, crianças? Se ele gastou, ele perdeu. Então, é menos trinta reais que ele gastou. Ó. Só que a gente já arrumou a nossa expressão numérica. Tá bom? Vou repetir pra vocês entenderem, quem não entendeu direito. Júnior tinha seis notas de dez reais. Seis corresponde às notas, vezes dez, que é o valor de cada nota. E duas notas de cinco reais. Mais duas notas, tá? Corresponde às duas notas, vezes cinco, que é o valor de cada nota. Aí fala, gastou trinta reais comprando um par de sandálios. Se gastou, você perdeu. Tá? Por isso que a gente já colocou o menos aqui, ó. Menos trinta. Agora, se você fizer aí, a pergunta é, o quanto ele ficou? Quando a gente fizer a expressão aqui, a gente vai saber, né? O quanto ele ficou. Então, vamos lá. Primeira coisa, você observa que você tem duas multiplicações. Então, você já pode fazer a O para as duas. Ó. Primeiro aqui. Seis vezes dez. Lembra lá da multiplicação, ó. O dez. Quando você multiplica por dez. Seis vezes dez. O que você faz? Só acrescenta a mesma quantidade de zero que tem aqui. Não sei, não é mesmo. Você repete o número aqui, seis. Quantos zeros tem aqui? Só um. Então, vai colocar um zero aqui. Então, qual a resposta? Seis vezes dez. Se acerta. Conserva aqui o sinal de mais. E agora, você vai fazer essa multiplicação. Deixa eu te apagar aqui. Faça essa multiplicação. Duas vezes cinco. Todo mundo sabe que duas vezes cinco é dez. Menos trinta. Repetiu. Menos trinta. Agora, quem apareceu primeiro aqui, crianças? A adição, ó. Faça a adição. Sessenta mais dez. Sessenta. Repete aqui. Menos trinta. Ok? Só fazer agora a subtração. Sessenta menos trinta. Nós temos quanto? Quarenta. Tá bom? A pergunta, vamos colocar o resultado aqui, ó. A resposta é I. Ok? Com quanto ele ficou? A resposta é ele ficou com... Como se refere ao dinheiro, né? Vamos colocar aqui o símbolo. R. S. Quarenta reais. Ok, meus amores? Tá? Quarenta reais. Aqui o valor. Ok? Então, tranquilo. Não foi? A gente já foi explicando passo a passo, falando como se monta o probleminha I. Espero que vocês tenham entendido aí. Tudo bem? Agora, meus amores. Lembra que a Tiaraba falou que na letra B a gente não ia fazer a escolinha I? Porque envolvia vírgula. Então, a gente não vai fazer. Escreve aí em cima da letrinha B, ó. Por favor. Não precisa fazer. Tudo bem? Tá bom, crianças? Então, a letra B não precisa fazer. Assim, crianças, a gente está finalizando aí no reforço, tá? A atividade sobre as expressões numéricas. Ok? Então, finalizamos lá no livro e agora estamos finalizando aí no reforço essas atividades sobre as expressões numéricas, tá? Espero que vocês tenham entendido. Agora que a Tiaraba já explicou aí todo o conteúdo do reforço, você vai voltar ao vídeo, tá? E vai começar a realizar suas atividades. Não deixe atividades sem fazer. Lembra que a Tiaraba já falou nas aulinhas que eu estou falando na sexta-feira. Quando assim que a gente voltar, a Tiaraba vai ter que avaliar vocês aí através das atividades que eu passei, pelos cadernos, tá? Então, eu vou estar olhando quem fez as atividades que a Tiaraba passou. E quem não fez, aí anotando vai ficar muito boa, né? Então, vamos realizar todas as atividades aí, tá? Beijinho no coração. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.